Vivemos em um mundo cada vez mais corrido, um mundo onde as mudanças ocorrem a cada minuto, um mundo de compromissos inacabáveis e de rotinas que te deixam cada vez mais sem tempo. Você tenta acompanhar as mudanças, mas por mais que você se esforce, parece que sempre existe algo novo e que você está ficando para trás. Conciliar a sua rotina corrida com as mudanças do mundo para passar a imagem de alguém atual e moderno não é seu verdadeiro problema. Na verdade, estes são sintomas de um problema mais profundo, a sua confiança. Quando você não está confiante, você passa a mensagem para o mundo de que ainda falta algo para ser bem-sucedido e feliz. Mas no momento em que você alinha a sua mentalidade, passando a se sentir completo, confiante e seguro de si, você passa a transmitir para o mundo a mensagem de que você está pronto para encarar todos os desafios e avançar para o próximo passo. Eu convido você a tomar a decisão de começar hoje a alinhar a sua mentalidade, mostrando para o mundo o grande homem que você é e o potencial que você tem. O mundo da falta de confiança te deixa vulnerável e homens sem confiança morrem de medo da rejeição e estão sempre preocupados com o que vão pensar sobre ele. Um mundo com confiança e segurança é muito mais vivo, alegre e cheio de oportunidades. Você passa a ter metas e objetivos mais ousados, passa a apreciar novos desafios, assumir as responsabilidades sem pensar no que os outros vão falar de você. As conquistas são cada vez maiores e alcançar objetivos passa a ser algo quase inevitável. Você não nasceu para ser um perdedor. Você nasceu para ser um conquistador. Nasceu para alcançar seus objetivos, não para desistir deles. E isso só é possível se você tiver segurança, confiança, fizer as escolhas certas e estiver à frente do tempo. Há 59 anos, acreditamos que o ser humano é um ser em evolução. Esqueça tudo o que você já viu antes. 4K. Tecnologia avançada. Conforto e inovação.